Galera, os melhores jogos da E3 2018 você encontra em pré-venda na loja Anime Jogos. Aproveite para conferir também acessórios e hardwares que o preço é excelente. O link está na descrição. Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o polêmico No Man's Sky. Bem galera, hoje a equipe de No Man's Sky veio a público aí, trazendo um novo trailer de No Man's Sky Next. Que é o codenome que é dado agora para esse próximo update, grande update considerado pelos desenvolvedores do game. Que vai estar sendo lançado agora no próximo dia 28 de julho de 2018. E aí começa o primeiro ponto da nossa discussão do vídeo, né? O lançamento desse jogo. Sim, há dois anos atrás esse jogo recebeu muitas críticas. Porque veio muito incompleto comparado ao que era prometido nos trailers. Eu comprei o jogo porque eu gostava muito da proposta, sendo que a gente não tem muitos jogos aí baseados em exploração espacial. Então eu gostei bastante daquilo. Curti a ideia também do mundo ser gerado de forma procedural. Isso para mim era algo novo, né? E eles pareciam estar fazendo muito bem feito. Apesar de eu não curtir tanto primeira pessoa, ainda assim eu peguei o jogo para conferir. E eu gostei de várias coisas do jogo, apesar de muitos defeitos, né? Eu gostei da exploração espacial. Realmente ficou muito legal você visitar e chegar em um novo planeta. Cara, ficou muito legal. Você tinha uma sensação de realmente estar explorando o universo. Coisa que poucos jogos hoje conseguem trazer essa experiência. O problema é que esse jogo faltava muito uma objetividade do que fazer, né? Eles colocaram um objetivo ali para você chegar no centro do universo. E cara, que coisa chata isso. Isso rapidamente perdia a motivação para você continuar jogando. Tinha que ter outros motivos, outras coisas no meio do caminho para você fazer essa jornada. Simples fato de te colocar ali um ponto para você sair explorando aleatoriamente, de forma meio repetida. Não conseguiu segurar muitos players aí. Além de ter a falta de multiplayer que era prometido, batalhas espaciais e outras coisas mais. Isso que eles fizeram não se faz. Você não vende um produto em um trailer de uma forma e entrega o produto incompleto sem ter aquilo que foi anunciado, né? E bem galera, agora dois anos depois, parece que No Man's Sky finalmente está chegando ao que ele deveria ser no seu lançamento. Eu achei bem interessante o novo trailer que eles disponibilizaram hoje. E eles parecem estar trabalhando pesado no game ainda, trazendo realmente melhorias e tentando manter essa ideia original. E realmente é uma ideia trabalhosa, né? Criar um universo todo procedural de forma diferente com milhares e milhares aí de planetas, com centenas e milhares aí de galáxias, né? Então, realmente é uma ideia complicada. O novo trailer de hoje mostrado, ele mostra aí alguns elementos que eram esperados desde o lançamento. Vai ter multijogador, né? Agora você vai poder jogar finalmente com seus amigos. Ou você pode conhecer outros players aí que estão viajando pelo universo e pode formar equipes com eles, né? Com alguns viajantes aleatórios que estão ali nesse mesmo universo. Então, já podemos ver um pouco de como vai funcionar isso no trailer de hoje. Você vai poder ajudar os seus amigos a permanecer vivos. Ou atacar outros aí também para ajudá-los a sobreviver, né? Você vai ter alguns abrigos ou colônias complexas aí que você vai poder construir em equipe. E isso pode ser compartilhado entre todos os jogadores que estão nesse universo também. E uma coisa que eu gostei bastante é que eles incluíram o modo terceira pessoa que, ao meu ver, melhorou bastante o game, né? A primeira pessoa ali era legalzinha e tal, mas era mais cansativo. Agora com a terceira pessoa você vê o seu personagem e faz todo sentido você personalizar o seu personagem. Você pode ter roupas, capacetes diferentes, você vê os seus amigos que estão jogando com você. E isso ficou bem legal, já deu um aspecto renovado assim para o jogo, deu uma nova cara. Eu gostei bastante do que eu vi. Então, agora você vai ter a opção de jogar em primeira pessoa, você vai ter a opção de jogar em terceira pessoa, né? Eles aumentaram também aí as opções de você construir as suas bases, tem mais peças diferentes. Pode construir bases maiores, vai ter até bases subaquáticas, né? No jogo. Eu achei legal isso também. Agora você tem uma exploração subaquática que está mais legal também. Pelo que eu vi, você... Dá para ver ali o cara explorando debaixo da água em terceira pessoa. Acho que ficou bem bacana também isso. E eles comentaram que teve melhorias visuais também, né? Conseguiram melhorar também o algoritmo de criação dos terrenos. Com isso vai ter menos bugs, né? Às vezes você tinha umas bases criadas no além, assim, no meio de uma montanha. Uns bugs muito sinistros. E melhoraram bastante isso nos últimos dois anos. A melhoria visual para mim ficou muito clara. As cores estão mais vivas. Você vê também algumas criaturas mecânicas que habitam aquele mundo. Aparentemente vai ter algumas batalhas também envolvendo essas criaturas. Então são detalhes que eu gostei bastante, assim, do que eu vi, né? Isso que eles fizeram no lançamento não se faz realmente na atitude honesta. Mas eu gostei de ver que, apesar de toda a controvérsia em cima do jogo, eles estão mostrando um pouco de paixão mesmo pelo projeto. E estão continuando trabalhando duro em cima desse projeto, né? É claro que sempre vai ter aquela lembrança, né? Pô, eles só estão fazendo isso porque a comunidade criticou de forma pesada e tudo mais. Será que eles fariam isso se as pessoas tivessem simplesmente aceitado? Mas uma coisa a gente tem que elogiar. Os caras não abandonaram o projeto, não deixaram pra lá quem comprou. Estão continuando aí defendendo a ideia deles de construir um universo procedural, um universo completo, que pode ser explorado com os amigos. E realmente, aos poucos, a gente tem visto esse universo ficar cada vez mais complexo, né? E eu gostei bastante do que eu vi de melhorias. Gostei da atitude deles de continuar trabalhando firme no jogo. E eu acho que essa ideia tem muito potencial ainda a ser explorado realmente. E é o que eles mesmos disseram, né? Tudo que eles caminharam até agora já teve um grande progresso. Mas segundo os próprios desenvolvedores, eles ainda estão longe daquilo que eles esperam do projeto deles, né? Então é um projeto de realmente alguns anos à frente aí, devido à complexidade e devido à sua proposta. Eu quero ver o que eles vão melhorar nas quests e também o que eles vão melhorar pra manter os players ativos. De fato, você já ter quatro amigos aí pra se juntar, explorar o espaço junto, trocando ideia enquanto isso acontece. Batalhas espaciais já vai melhorar bastante, né? É uma pegada de Star Wars que todo mundo sonha. E meio que você vai ter vários elementos disso acontecendo agora nesse próximo update. Mais detalhes eles ficaram de dar depois que o jogo for lançado, né? O No Man's Sky Next na próxima semana. Então vamos ficar de olho. Mas eu queria aí conversar um pouquinho com vocês sobre isso. A gente tem que dar valor nas pessoas que também continuam tentando fazer um bom trabalho. Que continuam defendendo a sua ideia. Trazendo novidades de forma gratuita àqueles que compraram o jogo, que apostaram nisso há dois anos atrás, né? O que eles fizeram não se faz, mas ao mesmo tempo eles estão mostrando algo positivo. E nisso aí a gente tem que apoiar. Então essa é a mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E deixe aí a sua opinião sobre esse jogo, sobre a proposta dele. Você gosta dessa proposta de No Man's Sky? Você vê potencial nisso? Está gostando das novidades? O que você mais gostou nesse novo trailer? O que mais te chamou a atenção? Comenta aí. E se você não é inscrito do canal, fica com o convite para se inscrever. Não esquece de ativar o sininho que é importante pra caramba. No mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau.